Existem duas formas de se aumentar a cilindrada de um motor, tá? A primeira forma é pelo diâmetro do cilindro, tá? Estou aqui com o cilindro, seria pelo diâmetro do cilindro, tá? Ou seja, aumentando a capacidade cúbica aqui do motor, certo? Aumentando aí. Quando você já altera o seu pistão do original, ainda que seja imperceptível, por exemplo, você coloca um pistão 0,50, você está aumentando a sua cilindrada da sua motor. Não que seja um valor tão considerado, mas você já está aumentando a cilindrada. Coloquei um pistão 1 milímetro, aí você está aumentando um pouco mais. Coloquei um pistão 4 milímetro, e assim sucessivamente. Aí quando você coloca um kit maior, tá? Então assim, pessoal, existe a possibilidade de você aumentar a cilindrada pelo diâmetro do cilindro e pelo curso do virabrequim, tá pessoal? Por que pelo curso? O curso que a biela percorre, tá?